O que é a Capoeira na UFBA? Esse fórum que a gente intitulou Capoeira na UFBA, Memória, Produção de Conhecimento e Perspectiva de Articulação, ele tem o objetivo de trazer um pouco da memória das experiências realizadas com capoeira no âmbito da Universidade Federal da Bahia. Muitas pessoas já deram aula como prédio de extensão ou como atividades mesmo acadêmicas, algumas disciplinas que abordam a capoeira, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Muita coisa já aconteceu em termos de orientação, muitos pesquisadores de capoeira na UFBA. Então a gente tem uma longa história, tanto de produção quanto de prática de capoeira em suas diversas vertentes no âmbito da Universidade. E a gente acha que a gente tem que trazer à tona essas memórias e fazer uma projeção para o presente e para o futuro. Como é que a gente pode articular essa diferença e iniciativa de capoeira na Universidade? Tanto em termos de prática, de articulação, de pessoas que estão dando aula como disciplina ou de forma externa, quanto as perspectivas mesmo de articulação de conhecimento. A gente não tem hoje um grupo de pesquisa que conseguir unificar, articular todas as pessoas que produzem conhecimento sobre a capoeira. A gente tem a perspectiva de produzir um grande evento, por exemplo, o segundo congresso internacional de pesquisadores da capoeira. A gente realizou o primeiro no FRB. A UFBA tem toda a condição de realizar o segundo. Mas a gente precisa se conhecer, saber o que vem sendo produzido e se articular para poder dar um passo à frente.